Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. 3.660 casos suspeitos de microcefalia continuam sendo investigados pelo Ministério da Saúde. Inclusive os casos associados ao vírus Zika e a outras infecções congênitas. Quem tem as informações é o repórter Vitor Maciel. O último Boletim divulgado pelo Ministério da Saúde mostra também que 404 casos suspeitos de microcefalia já foram confirmados, sendo que 17 estão relacionados ao vírus Zika. Com aumento no número de casos, as medidas de prevenção devem ser intensificadas e não podem ser interrompidas. O combate ao mosquito tem que ser permanente e ininterrupto. Além de ser o nosso dever a nossa obrigação, isso é simbólico também. Porque nós estamos pedindo que as famílias, que as pessoas façam isso nas suas casas. E nós estamos fazendo também nas nossas casas, para mobilizar, para solicitar, para incentivar que a sociedade encampe essa causa. Tome a si essa causa nacional que é do interesse de todos. Para intensificar o combate ao Aedes aegypti, os agentes públicos de combate às endemias já visitaram quase 11 milhões de casas somente neste mês de janeiro. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece embaixo do seu vídeo. Vitor Maciel, para o Boletim da Saúde. O Ministério da Saúde vai aproveitar os dias de folia para intensificar as ações de prevenção e tratamento da AIDS. Foi na quadra da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, que o Ministério da Saúde lançou a campanha de carnaval deste ano. O camisinha-man, personagem principal da ação, se apresentou ao som da bateria da tradicional escola de samba. Salvador também recebeu o evento, embalado pelo som do grupo Ileaê. E ele, o super-herói do carnaval, também estava lá. No vídeo, que será veiculado nos canais de TV e nas redes sociais, o camisinha-man promete ajudar os amigos nas paqueras durante a folia e tenta convencê-los da importância do sexo seguro. A campanha vai até o fim do carnaval e, além da propaganda na TV, rádio e internet, também serão distribuídos folhetos informativos e mais de 5 milhões de preservativos. A gente tem metas bastante concretas e uma delas ficou bastante famosa, que são os 90-90-90, que é, então, de testar 90% das pessoas que estimamos positivas, dessas colocar 90% em tratamento e dessas que 90% chegue a carga viral indetectável. Para chegar isso, a gente só consegue se chegar realmente às pessoas, se falar de testagem, se falar de prevenção e se falar de prevenção combinada. E é isso que a gente está fazendo aqui, apoiando o Ministério, então, nessa iniciativa. As ações mais intensivas do carnaval 2016 serão em cidades como Recife, Olinda, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Ouro Preto. O diferencial da campanha deste ano é que, a partir da quarta-feira de cinzas, 515 serviços de saúde vão estar preparados para disponibilizar a profilaxia pós-exposição, um conjunto de medicamentos que deve ser tomado em até 72 horas após o possível contato com o vírus HIV, como nos casos de sexo desprotegido. Dessa forma, mesmo após o carnaval, o Ministério da Saúde vai continuar incentivando a testagem e o tratamento dos casos que derem positivo. Fazer o teste é uma coisa importante sempre, periodicamente, mas também a gente tem hoje essa profilaxia pós-exposição. É um medicamento que a pessoa tem que tomar por 28 dias, é um medicamento pesado, são quatro comprimidos diferentes, ninguém vai optar por isso ao invés da camisinha. É uma coisa que precisa ser feita se for necessário. O Brasil vem avançando na luta contra a AIDS. Em um ano, a proporção de novos casos caiu 5,5%. Em 2015, o país bateu o recorde no número de pessoas em tratamento contra o HIV, com 81 mil brasileiros fazendo uso dos antirretrovirais. Em 2014, foram 72 mil, um aumento de 13% no período. Com mais pessoas tratadas, o país já atingiu a meta de ter 90% das pessoas vivendo com HIV com carga viral indetectável. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto